Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? A nossa aula agora é de Geografia, lá no nosso módulo 4, livro didático, capítulo 9. Nós vamos falar sobre localização e orientação. Então, vamos lá, me acompanha aí no seu livro, por favor. Temos este pequeno texto, né, no início aí do capítulo, que fala assim, você já precisou explicar a alguém onde sua casa está localizada? Em situações como essa, além do endereço, você pode mencionar alguns pontos de referência para explicar o caminho até sua casa. Vamos aprender mais sobre esse assunto? Então, quarto ano, nós vamos aprofundar os nossos estudos em relação a este tema, certo? Olha, os pontos de referência são diferentes de acordo com o lugar onde vivemos. Então, vamos lá. No caminho para a escola, viro à direita na esquina do posto de combustível e atravesso a rua. Ando um quarteirão, atravesso outra rua, passo em frente de uma praça e de um supermercado, que fica ao lado da escola. Então, este menininho aqui, ó, ele está explicando como é o caminho que ele faz de casa até a escola. Isso é uma demonstração de localização e orientação no espaço, certo? Então, vamos lá. Para ir até a escola, eu atravesso um pasto perto da minha casa. Quando chego ao portão de madeira, viro à direita e ando por uma estrada de terra até a ponte. A minha escola fica logo depois da ponte. Então, olha, aqui ele fala assim. Os pontos de referência que fazem parte do nosso caminho para a escola também podem ser utilizados como pontos de referência para chegar a outros lugares que fazem parte do nosso dia a dia. Então, quarto ano, o que eu peço para vocês? Que vocês façam a leitura do texto, né? Aí no livro didático de vocês, que inicia lá na página 278 do módulo 4 e vai até a 292, certo? Isso é o conteúdo, né? O texto e atividades. Dê uma olhada, dê uma lida para que possamos realizar as nossas atividades juntos lá na nossa aula online e discutirmos, dialogarmos a respeito do tema estudado, certo? Um beijo para vocês e até a nossa aula lá no Zoom. Tchau, tchau!